Estou de volta para mais uma edição do Jornal do CPM e hoje nós vamos falar sobre cinco coisas extremamente importantes para você se tornar tabelião ou registrador. Hoje nós vamos destacar aqui os concursos que estão abertos ou perto de abrir na primeira fase, nós vamos falar sobre segunda fase de concurso para cartório em todo o Brasil, nós vamos falar sobre as provas orais que irão acontecer e as bancas escolhidas, nós vamos falar sobre os concursos que estão suspensos e nós fecharemos a edição de hoje falando sobre as próximas escolhas. Aliás, a escolha do concurso do Ceará foi marcada e nós vamos comentar sobre isso aqui. Agora, se você está curtindo essas edições do Jornal do CPM, onde a sua escolha, onde a sua aprovação certamente mora, onde a sua aprovação reside, agora mesmo, não deixa para depois não. Então, mete a mão no botão do curtir e deixa um comentário aqui embaixo assim, ó, eu vou passar no próximo concurso. De repente você pode até escolher o estado. Então vai, se inscreva no nosso canal, aperta a mão no botão do curtir e comente aqui embaixo. Isso vai me deixar muito mais motivado para trazer mais edições do Jornal do CPM. Olha só, sobre primeira fase, eu quero te dizer que são mais de 900 vagas que aguardam você para se tornar tabelião ou registrador. Afinal de contas, olha só, no estado do Goiás, eu vou falar sempre aqui aproximadamente, tá? No estado do Goiás, nós vamos ter aproximadamente 300 vagas. 300 vagas no estado de Goiás. E eu posso garantir para você que cartórios extremamente interessantes para você desenvolver atividade notarial e registral estarão nesse concurso. Esse é um dos concursos mais esperados dos últimos tempos e a banca provavelmente vai ser a IESIS. Ok? Tudo bem. Agora, e sobre o estado de São Paulo? Moçada, sobre o estado de São Paulo, o próximo concurso, que vai ser o 12º, deve sair ainda em 2019. Essa é uma das minhas apostas. Ou no máximo, no início, no início de 2020. São Paulo é um estado que regularmente faz concurso. Tivemos concurso em 2018, que foi publicado em 2017. Então, 2019 já está na hora de sair o próximo concurso. E deve sair e vai ser feito, provavelmente, pela banca Vunesp. Então, eu acredito na prova de São Paulo, ali por janeiro, fevereiro, março de 2020. E se você quer ser tabelião ou registrador em São Paulo, a hora de começar a estudar é literalmente agora. Porque lá, os cartórios são divididos em três grupos. E aí, para você passar nos três grupos, você tem que estar no nível extremamente afiado. A hora de começar é agora. Você tem que fazer um estudo de quatro a seis meses, no mínimo, já tendo uma base para você chegar quente para os três grupos. Ok? Tudo bem. Agora, Estado de Alagoas. Estado de Alagoas, olha só. E aí, eu falei que Goiás tem 300 vagas. São Paulo, cerca de 100 vagas ou mais. Alagoas, cerca de 221 vagas. Tocantins, cerca de 100 vagas. Mato Grosso do Sul, cerca de 60 vagas. Santa Catarina, que deve ser feita por uma nova banca, primeira fase, 150 vagas. Então, são mais de 900 vagas aguardando você. Continuando aqui a nossa edição, olha só. Estado de Alagoas teve como banca escolhida a VUNESP. As inscrições estão abertas. Elas abriram no dia 17 de setembro e elas vão até o dia 11 de outubro. E você tem que fazer a sua inscrição e se preparar para a prova que vai ser no dia 8 de dezembro. Então, anota aí no seu calendário. Dia 8 de dezembro é o dia da prova de provimento para remoção. A prova vai ser no dia 7 de dezembro. Ok? Então, a banca, a mesma que faz São Paulo, VUNESP, inclusive, lá são dois grupos para você fazer inscrição. Eu recomendo que você faça inscrição tanto no grupo 1 como no grupo 2, mesmo tendo que pagar R$200 por cada uma das inscrições. Não esqueça, inclusive, de gerar o seu boleto e pagar. Porque eu, particularmente, já tive uma oportunidade de fazer inscrição, mas não pagar o boleto. Então, fique ligado nisso. Tudo bem? Agora, vamos para o estado do Tocantins. O estado do Tocantins pouca gente tem comentado, mas esse é um dos melhores concursos que sairá para concurso de cartório. Está travado lá, já tem um determinado tempo, acho que uns 3 ou 4 anos. Mas eu acredito que nos próximos meses esse concurso vai ser liberado. Isso é mais uma daquelas apostas que eu tenho acertado e acredito que o estado do Tocantins a qualquer momento vai voltar a funcionar. O concurso vai ser feito e, como o estado de Goiás, é um estado excelente, com excelentes cartórios para você desenvolver atividade notarial e registral. Então, se eu fosse você, começaria a estudar ainda hoje. Bom, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um concurso que teve recentemente a banca escolhida e a banca é a Consuplan, a mesma que faz no estado de Minas Gerais. Então, eu acredito que vai ser um concurso onde a banca Consuplan vai pegar as 10 matérias, dividir em 7 grupos, como ela faz no estado de Minas Gerais. Pode ser que ela não faça isso? Pode. Mas eu acredito que você já tem que estudar pensando em fazer 50% em cada um dos 7 grupos que ela vai apresentar. Até porque são poucas vagas no estado do Mato Grosso do Sul, cerca de 60 vagas. Então, provavelmente, ela vai ter que fazer uma seleção onde ela deixa ali a boca do finil bem apertada para entrarem poucas pessoas e fazer um concurso mais tranquilo. Então, Mato Grosso do Sul com o Consuplan. Bom, falei do Goiás, falei de São Paulo, falei de Alagoas, falei de Tocantins, falei de Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de Santa Catarina. Santa Catarina, eu não sei se você sabe, é um concurso que está sob o comando da IESIS, mas que teve a sua primeira fase anulada. Eu, inclusive, passei lá no estado de Santa Catarina para a segunda fase, mas o presidente do Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina cancelou a primeira fase sob a alegação de que a prova foi mal redigida. Diante disso, ele, inclusive, determinou a rescisão do contrato com a IESIS e a contratação de uma nova banca. Bom, alguns candidatos questionaram essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, recorreram ao Conselho Nacional de Justiça pedindo, inclusive, liminar para restabelecer a validade do concurso. Essa liminar foi negada e agora estamos aguardando o julgamento do mérito. Então, o concurso de Santa Catarina, por hora, está nessa situação. Pela decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, teremos que ter uma nova banca e uma nova primeira fase. E vamos aguardar o que o CNJ vai dizer sobre isso. Mas, o que eu posso dizer para você é o seguinte. É possível, sim, uma nova primeira fase, assim como, por conta da decisão que virá do CNJ, é possível que, de repente, se mantenha o concurso e nós já possamos partir para uma segunda fase. Se prepare para as duas situações. Aliás, você que reprovou em Santa Catarina, quem sabe surgir uma nova oportunidade para você. Bom, essas são as notícias sobre a primeira fase. E se você quer se preparar para a primeira fase com a estratégia que eu utilizei para passar 12 vezes, não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, não seis, não sete, não oito, não nove, não dez, não onze. A estratégia que eu utilizei para passar 12 vezes, em 12 estados, na primeira fase. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição. Não sei se você está assistindo pelo site, se é pelo YouTube, se é pelo site, basta você olhar aqui embaixo. Já vai ter o curso aí com a descrição, com todas as matérias. Esse é o curso mais completo, mais aprofundado e mais estratégico para você passar na primeira fase de concurso para cartório no Brasil. Tem algumas coisas dentro do Máquina da primeira fase que tornam ele um curso único, um curso absolutamente especial para você arrebentar na primeira fase. Seja para você que já é tabelião, registrador, juiz federal, promotor, procurador, como tem vários alunos nesses segmentos, nessas áreas. Seja para você que está começando agora o estudo para concurso de cartório. É sem dúvida o curso que eu indicaria para o meu próprio filho se ele começasse a estudar para concurso de cartório. É sem dúvida o curso que eu queria ter acessado quando eu comecei. Desenvolvemos durante mais de dois anos esse curso. Pegamos as questões dos últimos cinco anos e estrategicamente separamos todas as partes do edital para fazer você passar em todas essas primeiras fases. E a grande vantagem do Máquina é que eu continuo fazendo concurso e me colocando em prova. O que faz com que eu tenha Skin The Game, a pele em risco. Então naturalmente, provavelmente ninguém vai se dedicar mais para provar você na primeira fase do que esse que vos fala. Porque como eu disse, repito, estou com a pele em risco. Então dá uma olhada aí e faça a inscrição se ainda tiver vaga. Ok? Tudo bem. Agora vamos falar de segunda fase. Sobre segunda fase pelo Brasil, vamos lá. Vamos começar com Minas Gerais. Pessoal, ainda não saiu a nota de corte do estado de Minas Gerais de 2019. Ainda não saiu. Mas vai sair a qualquer momento. Eu acredito que nos próximos 30 dias a gente deve ter o resultado da primeira fase do estado das Minas Gerais. Minas Gerais, a banca é a Consuplan. A banca é a Consuplan. E eu acredito que ainda esse ano, ou no máximo no primeiro ou segundo mês de 2020, teremos a segunda fase de Minas Gerais. Portanto, o momento de se preparar para a segunda fase de Minas Gerais é literalmente agora. Agora mesmo começa a se preparar. Bom, o ano na vaga, alguém está me perguntando sobre a nota de corte. Veja só, quanto a nota de corte do concurso para cartório de Minas Gerais de 2019, se você fez o mínimo em todos os grupos, são sete grupos, certamente você está na segunda fase. Eram para ir mais de 3 mil pessoas para a segunda fase pela quantidade de cartórios oferecidos, mas certamente eu estou apostando aí entre 500 e mil pessoas no máximo na segunda fase de Minas Gerais, porque foi, sem dúvida, nos últimos quatro anos a prova mais desafiadora que reprovou pessoas em todos os grupos. Ainda sobre segunda fase, aliás, se você... Ainda sobre segunda fase, deixa eu chamar a atenção para a segunda fase do Rio Grande do Sul. A segunda fase do Rio Grande do Sul, ela foi remarcada porque ela foi anulada. Não sei se você sabe, mas a VUNESP realizou prova do Rio Grande do Sul e por algumas irregularidades no momento da execução da prova, ela foi anulada pela própria Comissão Organizadora do Rio Grande do Sul. E aí foi remarcada a prova para o dia 1º de dezembro de 2019. Então você que está esperando o concurso do Rio Grande do Sul, segunda fase, se liga, vai ser no domingo, dia 1º de dezembro de 2019. Se ligou? Então preste atenção. Para mais informações, acesse aí o site da VUNESP. Bom, concurso do Paraná. Concurso do Paraná, não sei se você sabe, já foi feita a segunda fase e nós estamos no momento dos recursos. Mas por que está praticamente parado o concurso? Não está travado, não está suspenso, só que em relação ao resultado da segunda fase do Paraná, foram interpostos mais de 12 mil recursos. Por essa razão, a banca, inclusive, emitiu esclarecimento esclarecimento no sentido de que não é possível, no mesmo tempo que era previsto, responder a todos os recursos. Como ela vai responder a todos os recursos, certamente ela vai precisar de um pouco mais de tempo. Então eu estou apostando aí que leva-se mais 30 ou 45 dias para o resultado dos recursos da segunda fase do Paraná. Já saiu a nota, só que o pessoal fez recurso. E como o pessoal fez recurso, naturalmente, agora a gente está aguardando. Ok? Tudo bem. Uma informação importante, que eu vou comentar lá na nossa terceira manchete, que é a prova oral, é que o SESP e não a fundação UFPR vai fazer a prova oral do Paraná. Segunda fase e primeira fase foi executada pela UFPR, mas a banca SESP, também conhecida como SEBRASP, é que vai executar a prova oral. Ainda sobre a segunda fase, vamos lá para o Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, o concurso foi feito pela banca CETRO, a mesma que tinha feito o concurso anterior. A primeira fase foi, sem dúvida, uma das mais difíceis dos últimos tempos em concurso de cartório. Eu mesmo passei raspando lá, mas passei. Depois teve a segunda fase, sem dúvida, extremamente desafiadora em uma das mais polêmicas dos últimos anos. E teve a segunda fase, depois que saiu o resultado, aí foram interpostos vários recursos, por causa da grande polêmica da peça prática. Alguns apostaram em um mandato de segurança, outros em procedimento de dúvida normal, outros em procedimento de dúvida inversa, outros em ação comum. Cara, foi simplesmente uma desavença, foi simplesmente desafiador para o examinador decidir isso lá. Mas o que acontece? Lá no estado do Rio de Janeiro, foram apresentados agora os resultados dos recursos interpostos. Então, aguarda-se a prova oral no estado do Rio de Janeiro a ser executada pela própria banca CETRO. Ok? Tudo bem. Ainda sobre segunda fase, para você fazer a segunda fase, o nosso curso indicado é o Fórmula da Segunda Fase. Fórmula da Segunda Fase, assim como o Máquina da Primeira Fase, é o curso que tem liderado as aprovações para concursos de cartório, afinal de contas, algumas com muito destaque. Eu destaquei aqui em outra edição, que o nosso aluno Gabriel Abad ficou em segundo lugar no concurso de Minas Gerais em 2019. E ele, inclusive, vai participar do atual Fórmula da Segunda Fase, dando duas mentorias sobre como ele, já nas primeiras provas de segunda fase, conseguiu o tal façanha ficando em segundo lugar. Ele também ficou entre os cinco primeiros na segunda fase do Distrito Federal e também tirou uma excelente nota, uma das melhores notas também na segunda fase do estado do Ceará. Então, ele, como aluno do Fórmula da Segunda Fase, e agora também como alguém que vai trazer mentorias dentro do Fórmula da Segunda Fase, ele não só é uma referência para você de resultado, como é uma referência que a gente trouxe para dentro do Fórmula da Segunda Fase para aumentar a sua nota de modo exponencial. Lá no Fórmula, você vai aprender peças práticas, você vai aprender dissertações, você vai aprender questões teóricas, você vai ver quais são as vidências, que eu chamo de vidências do PM, quais são os mais de 100 temas que podem cair na segunda fase, você tem correção individualizada de peça, você tem mnemônicos, você tem literalmente esquematizado tudo aquilo que eu adquiri durante mais de seis anos de estudos e de resultados não só para mim, mas também a partir da experiência dos nossos alunos. São vários os resultados, tanto da primeira fase como da segunda. Aqui embaixo você vai encontrar mais resultados, mais depoimentos e também a estrutura de todo o curso que está à disposição. Se ainda tiver vaga, confira aí. Bom, ainda sobre prova oral, vamos falar da prova oral do Distrito Federal que vai ser feita pelo CESP. Então, nós temos atualmente, nós temos em 2019, três provas orais a serem realizadas pelo CESP. Prova da Paraíba, prova do DF e prova do Paraná. Então, essas três provas, esses três estados optaram pelo CESP. Dois estados mais o Distrito Federal. Tudo bem. E Rio de Janeiro, nós já até comentamos, vai ser feito pela Banca CETRO. Então, qual é o curso, Paulo, recomendado? Qual a estratégia recomendada para a prova oral? Sem dúvida, o nosso curso chamado Segredos da Prova Oral, que tem resultados absolutamente assustadores. Afinal de contas, eu estava fazendo análise dos resultados de uma turma de dez alunos que nós fizemos. não que tivemos só dez alunos, tivemos muito mais, mas eu peguei dez alunos para poder fazer uma análise de resultados. Desses dez alunos, de uma turma específica que nós montamos para o Ceará, seis alunos tiraram dez, dez e nove e meio, juntamente comigo, eu e mais cinco, dez, dez e nove e meio, e uma aluna, que foi a Natália, tirou dez, dez e dez. Então, foi simplesmente surreal. Os resultados têm sido incríveis. Lá na prova oral, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a Fábio, que foi uma das primeiras alunas do curso Segredos da Prova Oral, tirou dez, dez e dez. Então, assim, incrível. O Max, que também tem dado muito depoimento para a gente, tirou dez, dez e nove e meio, lá no estado do Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, já assumiu o seu cartório em função dessa aprovação. Tudo bem. Então, o Segredos da Prova Oral é o curso recomendado e é o nosso curso mais disputado. Se você quiser participar, manda uma mensagem para o WhatsApp 6186034545, 6186034545, e reserva sua vaga, porque, geralmente, não dura mais de uma hora quando a gente abre as inscrições. As vagas são limitadíssimas porque eu participo de todas as argüições ao vivo. Tudo bem. Agora, concursos suspensos. Paulo, quais são os concursos suspensos pelo Brasil? Nós temos, ó, São Paulo, concurso de São Paulo por conta de uma recontagem de títulos, mas, em qualquer momento, nós vamos partir para o momento da escolha. Teve uma discussão em relação a títulos que foi parar no CNJ. Concurso do Piauí, que já está suspenso há, sei lá, cerca de quatro anos. Inclusive, nós temos amigos que estão aprovados lá no estado do Piauí, estão aguardando ansiosamente para poderem assumir. E outro concurso também suspenso é o concurso do Estado do Maranhão. Concurso do Estado do Maranhão, onde eu, inclusive, também estou aprovado, também está suspenso. Concurso de São Paulo, concurso do Piauí e concurso do Estado do Maranhão. Bom, agora, quinta manchete de hoje é sobre escolhas. Sobre escolhas. Quais são as próximas escolhas? Ceará e Amazonas. Olha só, no Estado do Ceará, nós tivemos audiência de escolha marcada. Vai ser no dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro, inclusive, estarei lá. Estou posicionado, se eu não me engano, em 36º. Minha colocação é essa, lá no Estado do Ceará. E devo aparecer lá para poder verificar a possibilidade de assumir ou não o concurso, muito embora eu já seja tabelião e registrador há algum tempo, há alguns anos. Então, Ceará, dia 8 de outubro, fique ligado. No Estado do Amazonas, nós também estamos aguardando momento de escolha. O concurso já passou da primeira fase, segunda fase, prova oral, contagem de títulos. Então, agora, é aguardar o momento da escolha no Estado do Amazonas. Bom, já que a gente falou de escolha, vou te dar uma notícia brinde aqui que é sobre reescolha. O Estado do Pará e o Estado de Rondônia devem fazer nova escolha. O Estado do Pará está de Rondônia e também o Estado do Rio Grande do Sul devem fazer novas escolhas. Aquilo que a gente passou a chamar de reescolha. Então, essas são as notícias pelo Brasil de concurso de cartório. Se você gostou dessas notícias, eu quero que você meta agora a mão no botão do curtir e eu quero que você comente aqui embaixo o que você vai passar ainda esse ano, o que você vai passar no próximo ano, o que você vai assumir o seu cartório. eu quero que você literalmente tenha uma visão de futuro. Porque se você tem a visão de um futuro brilhante, o seu presente sem dúvida é radiante. Agora, se a visão de futuro que você tem é uma visão de preocupação, é uma visão onde você não enxerga grandes coisas acontecendo, certamente o seu presente está entediante. Então, agora mesmo, literalmente, coloque na sua mente aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Porque quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Olha, se você quer se manter motivado durante esse concurso de cartório, se você quer aguentar ficar ali um ano, dois anos, três anos, como eu fiquei muito tempo até assumir e fico até hoje passando em outros concursos, quero que você me siga lá no Instagram, que é paulomachado.oficial, onde eu vou passar também informações diárias sobre tudo o que acontece no concurso de cartório e nos demais concursos. Então, beijo no coração, tamo junto e vai que dá!